Olá seus loucos pelo Cruzeiro, trazendo aqui na ação mais um vídeo sobre o nosso Cruzeiro O jogador Enzon Guzmán está no radar do Cruzeiro na ação, para ir reforçar o elenco na temporada Ele é um meia, meia atacante, que atua na articulação de jogadas O jogador foi revelado no Envigado, desde 2017 ele é titular da equipe colombiana Em 2020 na ação ele chegou a atuar em 17 partidas e marcar 6 gols O jogador hoje, de 22 anos, já recebeu outras propostas de clubes brasileiros Como o Vasco, o Grêmio e o São Paulo, que já se interessaram pelo jogador O armador na ação colombiana, ele tem 21 anos, é um camisa 10, de armação, de jogadas E ele é do Envigado, e ele tem o sonho de jogar na Libertadores Objetivo ainda distante do clube atual que ele está Hoje em torno, o jogador vale em torno de 1,2 milhões de euros Cerca de 8 milhões na cotação atual O clube quer apenas negociá-lo em definitivo Por isso chegou a recusar outras propostas pelo jogador Nesta temporada na ação, o jogador já tem 10 jogos, 2 gols e 2 assistências Ele é um meio atacante, seria mais um bom reforço para essa temporada do Cruzeiro Jogador novo e bem valorizado no mercado Para mim o jogador na ação cairia muito bem nesse time do Cruzeiro Com o novo técnico Felipe Conceição, na minha opinião É um meia na ação que pode acrescentar muito para o Cruzeiro Nesse time que o técnico vem formando ainda O Cruzeiro já fez dois jogos oficiais nessa temporada Acredito que com a chegada dele, o Cruzeiro teria um jogador a mais Para armar, articular bastante as jogadas no meio de campo Que hoje o Cruzeiro tem o jogador Marcinho Tem o Rafael Sobres também que faz bastante essa função Principalmente voltando muito atrás e buscando a bola Acredito que com a chegada dele, traria uma certa concorrência ali no meio de campo Mas acreditaria bastante qualidade para esse time do Cruzeiro E o jogador Orejuela na ação está chegando a capital paulista O jogador foi vendido para o São Paulo O Cruzeiro vendeu em 50% dos direitos econômicos do jogador O Cruzeiro não chegou a oficializar a saída Ou se pronunciar sobre a saída do jogador E também o time paulista não chegou a falar de números De valores sobre a saída do jogador Mas que em torno gira mais de 13 milhões para o clube É um dinheiro que chega na ação para os cofres do Cruzeiro No momento importante né Que hoje o Cruzeiro aí a gente sabe que ele deve folhas salariais Principalmente nessa semana aí 13º E onde o Cruzeiro possa estar aí Efetuando esses pagamentos aí E deixando tudo em dia É um jogador né O Cruzeiro perde importantíssimo Mas também é um dinheiro que chega no momento certo Na hora certa ali para o clube Nação se vocês chegaram até aqui Deixe seu like que é muito importante para o canal Para aqueles que ainda não se inscreveram Que possam estar se inscrevendo no canal